Bem pessoal, listo é as condições que tenho, mas vou fazer o melhor que posso. A panela que está ali não é para fazer cozinhados. Os cozinhados faço antes de cada sete, para cada faixa. As faixas não são originais minhas, mas tem algum dedo. Tem algum toque pessoal. E pronto, as condições que tenho. E o tacho que está ali é para a panela aliás. É para servir sincero. Espero que gostem e vou tentar não fazer porcaria. E como disse, não vou dizer tantos palavrões. Tipo, eu sei que sou Crazy Green Boy, mas gosto do Poeta Dark. Portanto, vamos lá o que é que eu posso fazer. Que eu posso fazer. Que eu posso fazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.